Olá pessoal, muito bom ter você conosco e mais esse Chakra Talk. Esse é o Chakra Talk de número 170 e nós estamos conversando sobre a temática da nossa série de reflexões, Deus, por quê? E na última reflexão nós conversamos sobre os desertos, aí como em tempos de desertos Deus trabalha, Deus lapida as nossas vidas. Para o encontro de hoje eu tenho aqui comigo o pastor Paolo, que foi um dos pregadores desse final de semana, seja bem-vindo Paolo. Obrigado, valeu. E o pastor Hugo, que teve que ouvir a mesma pregação por quatro vezes esse final de semana, então bem possivelmente ele sabe melhor do que eu e o Paolo os pontos da nossa reflexão. Seja bem-vindo, Hugo. Muito bom estar aqui essa semana, gente. E as pregações de vocês dois foram muito boas, viu? Joia. E a gente, falando sobre essa temática que envolve o sofrimento e a dor humana, nós trabalhamos a questão do mundo em desequilíbrio, trabalhamos o fato de que às vezes nós tomamos decisões equivocadas ao longo da vida, a disciplina de Deus e agora nós vamos conversar sobre os tempos de deserto. E eu queria começar fazendo uma pergunta para o Paolo. Paolo, como nós podemos discernir ou distinguir quando o sofrimento é decorrente da disciplina de Deus e quando o sofrimento é decorrente de Deus ter criado um cenário de deserto para trabalhar algo na minha vida, no meu coração? Como discernir isso, Paolo? Essa é uma ótima pergunta que eu gostaria de jogar para o Hugo, mas eu vou tentar responder. Pensei muito nisso, né? Enquanto estudava o texto com você. Eu entendo que quando nós pensamos em tempo de deserto, para que eu consiga perceber se Deus tem permitido que uma situação aconteça na minha vida para me lapidar ou se Ele me colocou naquela situação, acho que algumas coisas precisam estar bem claras para nós. A primeira delas é se eu reconheço em minha vida que há algum pecado que eu não confessei, alguma prática em que eu estou insistindo em viver, mesmo sabendo que a Escritura me aconselha a fazer o contrário, se alguém já me aconselhou em alguma área e eu não tenho dado ouvidos, eu acho que tudo isso é importante. Talvez manter sempre viva em mim a prática do desenvolvimento espiritual, da oração, fazer como Davi, orar, sonda-me ao Deus, conhece o meu coração. Então, perguntar mesmo para Deus se há algo de errado comigo, se eu fiz algo que merece ser disciplinado, se Deus amorosamente está me corrigindo. Mas eu mesmo já vivi momentos assim, onde eu me perguntava, Deus, por que o Senhor está permitindo essa situação? O que eu fiz de errado? E com uma avaliação muito honesta e até mesmo pedindo conselhos para pessoas, a minha conclusão era, olha, eu não fiz nada de errado. Realmente, graças a Deus, acho que eu estou vivendo corretamente e Deus está permitindo que eu passe por isso. Então, acho que se eu não reconheço nenhum caminho errado, se eu tenho buscado dar ouvidos para Deus e ainda assim situações difíceis, desagradáveis, ruins me sobrevêm, eu entendo que pode ser nitidamente aqui para mim, pelo menos pessoalmente, um exemplo de que Deus quer me aprimorar em algo que talvez eu não entenda naquele momento, talvez eu venha a entender depois, talvez eu nunca entenda, mas Ele queria me usar para uma situação maior que cumpre os propósitos dEle. É verdade. E às vezes, esse período de maturação que nos leva à compreensão do propósito de Deus para um deserto, às vezes leva tempo. Acho que não é uma constatação imediata. Muitas vezes, quando nós estamos no deserto, nós não conseguimos perceber claramente o porquê daquele deserto. Quanto mais o tempo passa e as coisas acontecem, a gente olha para trás, a gente vai ganhando consciência do que Deus estava fazendo e como a obra dEle era fruto de amor, de carinho e a vontade dEle é boa e perfeita. Hugo, alguma coisa você acrescentaria sobre como uma pessoa pode discernir o tempo de deserto aonde Deus nos lapida, de um sofrimento decorrente da disciplina de Deus? Complementando o que o Paulo já colocou, fazer as perguntas, fiz algo de errado, eu tive alguma escolha que não foi sábia, isso me acarretou, ou que feriu os princípios bíblicos. Eu acho que esse é o mais básico para a gente procurar entender se de fato Deus está me disciplinando ou Ele está me chamando de volta para perto dEle, de algo que eu fiz ou não fiz. Eu acho que isso é uma coisa básica. Agora, só compartilhando a história de uma das famílias da nossa comunidade, que é muito interessante, é uma família que vem passando por dificuldades profissionais e aí consequentemente financeira há anos, né? E o grupo pequeno vibra com eles, ora por eles, no ambiente de trabalho, a própria pessoa fala assim, olha, o meu chefe fala que ele vê minha dedicação, ele vibra com a minha dedicação, mas na hora de fazer a venda eu não consigo fazer a venda, faz anos. É um tempo de deserto muito claro, ele não fez nada de errado, a esposa não fez nada de errado, não é uma má gestão da vida financeira, mas ele não consegue fechar negócio. Então, assim, em oração, em discernimento, o próprio grupo pequeno faz parte desse discernimento, dá para perceber que é um tempo de deserto, né? Na hora é muito sofrível, quantas vezes, assim, pós o encontro vou orar com a família, a gente chora, a gente lamenta e a possibilidade, eu como pastor e o próprio grupo pequeno de entrar no deserto deles, o que é fundamental, mas é o deserto deles, e é o momento de sofrimento, Deus está cuidando, a gente vê a conta gotas mês por mês, Deus cuidando, mas é o momento de sofrimento deles, eles não fizeram nada de errado, e a oração, o cuidado do coração deles, a reflexão do coração deles, o grupo pequeno traz esse discernimento para o momento de deserto que eles estão vivendo. Legal. Eu vou perguntar para o Hugo, mas vou dar um tempinho para ele pensar um pouco, né? De tudo que ele ouviu nessa reflexão sobre tempos de deserto, quando Deus nos lapida, ou quando Deus trabalha nas nossas vidas. Qual foi, assim, o insight, o conceito, a palavra, que assim fez mais sentido ao seu coração e que você destacaria? Enquanto você pensa, eu queria acrescentar aqui um elemento na nossa discussão, porque eu perguntei a vocês a distinção entre tempos de deserto e disciplina de Deus. E nós estamos caminhando para a última reflexão dessa série, que vai acontecer dia 29 e 30, próximo final de semana, 29 de junho, onde nós vamos falar sobre uma realidade espiritual, quando somos assaltados pelo mal. Então, se você acha complicado discernir entre um tempo de sofrimento gerado pela disciplina de Deus ou gerado por desertos, nós vamos acrescentar um terceiro elemento, a batalha espiritual. Mas vamos guardar para o próximo podcast. Hugo, o que te chamou mais atenção? Foi o ponto 5, na mensagem de vocês, onde trabalha que tempos de deserto demandam cuidado do coração. Isso, para mim, assim, eu acredito que, para mim, é o ponto central. Porque, de fato, quando a gente está passando por deserto, a gente ora. Eu acredito que todo mundo ora. A gente reorienta. Poxa vida, eu preciso voltar para Deus, de fato. Mas, se o tempo de deserto perdura, é muito fácil a gente fazer escolhas erradas e amargurar. E aí, quando você lê lá o Salmo e depois cita a R. Noem, né? Davi vai falar lá, meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme, em verso 7. E aí, vocês citam a R. Noem. Pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado das nossas escolhas. Temos uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias de nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias. Algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem. Outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura que aqueles que se tornam alegres. Para mim, alguns desertos, né? Eles perduram. E como que você mantém firme o seu coração em Deus? Quais as escolhas que eu preciso fazer no meu coração? Então, assim, nos meus momentos de deserto de vida, eu fui tendencioso a fazer escolhas ruins. Em amargurar, ou ficar com raiva de Deus, né? E quantas histórias nós temos de pessoas que elas viram as costas para Deus, por causa do tempo de deserto. Então, para mim, essa foi uma das palavras que mais me tocou. E o Errinol termina dizendo que significa que as pessoas que não amarguraram, né? Que foram feitas diferentes escolhas. Escolhas interiores. Escolhas do coração. E é exatamente o que Davi fala. Eu vou cantar. Acorda, minha alma. Não fica abatida, né? Louva. Eu vou louvar o Senhor. Porque o teu amor e a tua fidelidade, né? Me acompanham, né? O meu coração está firme. Então, eu preciso dizer a mim mesmo, e ao meu coração, a minha alma, eu vou continuar louvando a Deus, apesar das circunstâncias. Eu só lembrando que o Salmo 57, que foi alvo da nossa reflexão, ele foi escrito por Davi no deserto. E, contribuindo com esse ponto que o pastor Hugo levanta, sobre a importância da gente cuidar do coração em tempos de deserto, Davi, nesse período, ele vai para a presença do sacerdote, e quando ele está adorando, tem um sujeito que se aproximam para adorar do lado dele, chamado Doeg. Doeg está do lado de Davi, supostamente adorando a Deus. Quando Doeg sai daquele lugar, ele vai direto para Saul, para entregar Davi a Saul. Mais tarde, Davi salva o povo de Keila. Ele intervém e liberta o povo de Keila de uma invasão opressora. E aí, quando Davi é informado que o povo de Keila estava indo para Saul, para dizer para Saul que Davi estava por ali. Ou seja, tempos de deserto, eles são marcados por decepções. Pessoas proferem palavras que nos ferem. Pessoas têm atitudes que não correspondiam às nossas expectativas. atitudes que nos ferem. E se a gente não tomar cuidado, essa questão de não cuidar do coração, no contexto do deserto, é permitir que o deserto invada o seu coração. E a sua vida se torne árida e seca, sem qualquer chance de vida. E para você, Paolo, desses seis pontos que nós tratamos, qual foi o ponto que, quando você estava preparando a mensagem, orando, aquele que falou mais alto ao seu coração, aquele que, assim, acendeu aquela luz interior, dizendo, é isso, Deus, eu preciso aprender isso. É, eu gostei muito de preparar o sermão, Deus falou muito comigo, preparando e pensando em pessoas que eu conheço, fora daqui da chácara, e aqui da chácara já, muitas pessoas que têm se tornado queridas, assim, vendo o sofrimento de algumas, sempre orando e pedindo para Deus trazer resposta mesmo, para o sofrimento real das pessoas. Para mim, foram dois pontos que pesaram bastante. Para mim, foi o ponto cinco também, essa questão do cuidado do coração. Eu me lembro, se vocês me permitem rapidinho aqui, quando eu me mudei para Tupã, para pastorear, isso há mais de dez anos atrás, eu me aconselhei com muitos pastores, amigos, foram vinte pastores que eu procurei, e dezenove deles disseram que estava na hora de eu ir, de eu assumir esse desafio novo na minha jornada com Deus, a Amanda queria muito, nós estávamos em sintonia nesse sentido, entendíamos que era a direção de Deus para o nosso ministério, e a igreja, quando nós nos mudamos, morava em Serra Negra, e quando nós fomos para lá, a igreja enviou um caminhão para buscar a nossa mudança, e o caminhão saiu de casa com a mudança, e naquele ano, como nós decidimos nos mudar para lá, nós já tínhamos cinco anos de casado, e a gente nunca tinha comprado nenhum móvel, tudo era doado, ganho, e eu falei, agora eu vou ter um recurso suficiente, e a Amanda, vamos na loja, compra o móvel que você quiser, em Serra Negra e Cidade do Interior, tem crediário, não tinha cartão de crédito, parcelei tudo em 24 vezes, compramos mesa, sofá, cama, e já estou prevendo o final da história, vai lá, deixamos tudo na garagem de casa, para o caminhão levar, nem usamos, não vamos extrair em Tupã, eu me lembro que o caminhão saiu, eu ainda disse para os motoristas, falaram, olha, vocês não são da região, cuidado com as curvas daqui, tá bom, não, nós sabemos o que fazemos, e aí naquela noite, o caminhão foi embora, com a nossa mudança, eu fiquei com a Amanda, e as crianças, na casa dos meus pais, nós íamos dormir lá, e no dia seguinte, nós iremos para Tupã, e não passou uma hora, não duas horas, que o caminhão tinha saído de casa, um querido irmão da igreja, em Serra Negra me liga, ele era jornalista, ele é jornalista, cobre toda a região aqui, ele me liga e disse assim, Paola, é o seguinte, você está sentado? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Só que eu achei que era uma pegadinha dele, né? Ele falou, Paulo, eu estou aqui na frente de um caminhão, com a placa de Tupã, e o caminhão tombou aqui, na curva do Cotovelo, ali, quem conhece a Serra de Amparo, para a Serra Negra, conhece a curva do Cotovelo, ele falou, olha, o caminhão tombou aqui, cara, eu estou vendo um monte de mudança espalhada, tal, eu falei, não, você está brincando comigo, para com isso, ele, não, eu estou falando sério, ele me mandou a foto, quando eu vi aquela foto, toda a nossa mudança, tudo caído, espalhado pela rua, aquilo me baqueou de um modo que eu não sabia mais o que falar, assim, não consegui nem desligar o telefone, mas a situação não acaba aí, porque eles colocaram, jogaram todas as coisas dentro do caminhão, tombado, e o caminhão do guincho veio, o guincho veio levantar o caminhão, e quando ele levantou o caminhão, o caminhão caiu na barroca, então, tudo que eu tinha, cara, perdi ali, foi, foi algo assim, que eu, a pergunta que ficou na minha cabeça aquela noite inteira foi essa, foi essa, eu falei, eu tenho que pagar tudo isso, eu vou levar dois anos para pagar, e agora eu tenho que comprar de novo, mas assim, eu me tranquilizei, porque eu falei, bom, a igreja fez um seguro desse caminhão, está tranquilo, cheguei em Tupã, aí alguns irmãos chegaram e disseram, Paola, é o seguinte, a gente esqueceu de assinar o seguro, e aí começou aquele embrólio, e isso doeu muito, doeu muito, quando o caminhão chegou com pouca coisa que sobrou, fotos das crianças, brinquedos, tudo, tudo que nós tínhamos, álbum de casamento, tudo, tudo, a gente perdeu praticamente tudo, só tinha a roupa do corpo mesmo, foi muito bom, a igreja nos abençoou, nos acolheu, nos ajudou, mas eu tive que recomprar tudo, e eu tive uma decisão para tomar, né, no meu coração ali, ou eu vou brigar, e a minha vontade era esganar o motorista do caminhão, o dono da empresa, que não nos ajudou com nada, o irmão que tinha que ter ido assinar o documento, ele não assinou, o meu coração, ele começou a entrar numa crise, e o pior era, algumas pessoas que me procuravam, diziam, nossa pastor, acho que não era para você ter vindo, hein, poxa, será que Deus está pesando a mão? E aí eu olhava e falava, Deus, o Senhor está pesando a mão, o que está acontecendo, o que eu fiz de errado, eu me aconselhei, eu estou vindo para te servir, e passou duas semanas, a Lana, minha filha, quebra a perna, quebra o fêmur, ela era bebê, esse monte de situação acontecendo ao longo de um mês, e eu falei, que decisão eu tomei, eu tomei a decisão errada, eu não devia ter vindo para cá, e eu só chorava, mas eu não falava isso para ninguém, eu só conseguia chorar e orar a Deus por quê, e só apareciam amigos de Jó, para realmente dizer, olha, não é nenhum pecado que você não confessou, e eu falei, pô, eu não conheço nem essa pessoa, estou vindo pastorear, ela vem falar isso para mim, ela não me conhece, então foi um tempo muito difícil para mim, e eu precisei tomar uma decisão, de não deixar o meu coração se abater, de entender, eu tomei a decisão aconselhado, eu não tomei por uma motivação egoísta, por recurso financeiro, eu não tomei porque eu queria aparecer, eu queria servir a Deus aqui, Deus, eu não sei por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso, mas me ajuda a não reclamar, me ajuda a não blasfemar contra o Senhor, e essa foi a minha decisão e da Amanda, apesar do meu coração gritar outra coisa e ficar nessa luta, mas, graças a Deus, a gente nunca blasfemou, nunca brigou, nunca ofendeu, nem mesmo o dono da empresa, e eu vejo assim, olhando para trás, eu vejo que quando nós estávamos saindo da igreja, o que havia mais marcado as pessoas, em todo o meu tempo, lá de 10 anos de ministério, isso entupou, isso entupou, ano passado, quando nós começamos a comunicar a nossa saída, as pessoas chegavam e diziam, pastor, olha, eu te ouvi muito pelo modo como o Senhor chegou, o modo como você chegou aqui, me conquistou assim, eu nunca vi ninguém conseguir ficar quieto diante dessa situação, e ainda orar e sorrir, e ficar 4 anos pagando móveis que você não tinha, móveis novos, e eu falei, poxa Deus, obrigado, entendi um pouco do porquê o Senhor permitiu que eu passasse por isso, mas eu vejo essa questão do coração mesmo, como é importante guardar o coração, proteger o coração, porque a guerra espiritual, ela começa no nosso coração, e o segundo, aqui eu citei dois, agora vou ser mais rápido, é o último, é o anseio pelo reino de Deus, porque a minha oração diária era, Senhor Jesus, volta hoje, porque eu não estou aguentando mais, termina isso, e realmente, na hora da crise, nós temos dois focos, ou o foco da solução do problema, ou o foco da eternidade, e o da eternidade é muito maior, vale a pena a gente olhar para esse, acho que foram os dois pontos da mensagem que me destacaram, o cuidado do coração, e o anseio pelo reino de Deus. Eu destacaria, acho que esses pontos que vocês colocaram, certamente são muito valiosos, mas eu destacaria para mim, o ponto número quatro, tempos de deserto, fortalecem nossa fé, mas na perspectiva como nós abordamos, de que fé é a convicção, daquilo que ainda, não pode ser visto, e me chamou muito a atenção, a estrutura, poética, desses versos 4 a 6, aonde Davi coloca um problema, no verso 4, estou no meio de leões, um outro problema, no verso 6, preparam armadilhas para os meus pés, e essa história de abrir uma cova, no meu caminho, ou seja, eles já estão contando com a minha morte, e nesse contexto, Davi adora, ser exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória, a prática da adoração, em meio à diversidade, ou seja, quando nós adoramos a Deus, nós estamos declarando, que confiamos no amor dele, confiamos nos caminhos dele, confiamos na fidelidade dele, uma coisa é nós adorarmos a Deus, quando tudo vai bem, outra coisa é nós olharmos ao nosso redor, e de um lado a gente vê inimigos como leões, do outro armadilhas e a nossa cova preparada, e mesmo diante disso, nós adorarmos a Deus pela nossa convicção, no que a gente ainda não vê, e foi mencionado a frase fora da métrica, porque Davi diz, preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, verso 6 do Salmo 57, aí tem uma frase fora da métrica, mas foram eles, os meus inimigos, que nela caíram, eu não sei quanto a vocês, mas assim, talvez, devido ao fato de eu ter mais história, do que vocês, eu olho para trás, e eu percebo que, nada como o tempo, para mostrar, quem estava certo, e quem estava errado, às vezes nós vivemos momentos, em que inimigos se levantam, inimigos acusam, inimigos falam de nós, denigrem a nossa imagem, mas passado algum tempo, você vê claramente, quem tinha razão, e essas pessoas, que ao longo das nossas vidas, muitas vezes, se levantam, para nos ferir, para nos prejudicar, para nos denegrir, passado algum tempo, você percebe que, essas pessoas caíram, na própria armadilha, que elas criaram, é um conceito, que está presente em provérbios, que o ímpio, ele, cria tantas armadilhas, que ele se esquece até, aonde as armadilhas estão, e ele mesmo, cai, na armadilha, então, essa, convicção, do que a gente, ainda não vê, deve ser, uma confiança absoluta, de que Deus é amor, mas Deus também é fiel, ele traz à tona a verdade, mesmo que possa parecer, às vezes, demorado, esse processo, ele traz à tona, a verdade, que mais, diante disso, que a gente está conversando, o que mais vocês, acrescentariam, essa temática, que não foi abordada, ou você queria aprofundar, algo, que depois que você, terminou de ouvir, ou terminou de pregar, falou, puxa vida, a gente deveria ter, esclarecido melhor, esse ponto, eu acho que, uma coisa que eu, fico pensando, pensei enquanto, estudava o texto, mas, até por uma questão, de lógica, de tempo, não, 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 não coloquei aqui, para abordar, mas acho que, olhando para esse texto, e para o Salmo 57, todo o contexto, né, do Salmo, uma coisa que faz muito sentido, para mim, é, é quando o Novo Testamento, insiste em vários momentos, em dizer que nós devemos ter alegria, ao passar pelas provações, porque a provação, a provação, a, a lapidação da fé, a perseverança, a maturidade, cada texto bíblico, vai usar uma expressão diferente, né, então, a provação, é o meio, pelo qual Deus, está nos lapidando, muitas áreas, das nossas vidas, elas só são transformadas, porque o sofrimento, nos sobrevém, se fosse só um mar de rosas, o tempo todo, em alegria, nós, ignoraríamos, alguns fatos, do relacionamento, com Deus, então, eu, eu acho que isso é uma questão, legal de observar, né, como o Novo Testamento, insiste, no fato, de que as provações, são bênção de Deus, nós precisamos, encará-las assim, quando nós encaramos nessa perspectiva, como um meio de Deus, em nos promover crescimento, em permitir que nós, venhamos a amadurecer, acho que, o próprio modo como eu olho, para a provação, melhora, para mim, assim, eu consigo enxergar, como motivo, de oportunidade, de crescimento, de maturidade espiritual, de abençoar outros, então, isso me ressaltou muito, assim, os olhos, como a palavra de Deus, ela é completa, nesse sentido, você olha, tudo que o sofrimento, é capaz de produzir, na vida de uma pessoa, faz todo sentido, a Bíblia dizer, fiquem felizes, por passar por provações, né, acho que isso é uma questão, apesar de, como a gente viu, anteriormente, no momento, da dor e do sofrimento, isso não é bom, exato, mas, quando você vê o resultado, você percebe, que Deus estava fazendo algo, a gente pode, talvez, perceber isso, na vida de alguns, personagens da Bíblia, né, assim, é, a Ruth, passa por tudo, que ela passou, ela, volta com, ou ela vem, com a sogra, para a terra de Judá, que não era, a terra de origem dela, mas, ali, ela vai encontrar Boaz, e, de Boaz, ela vai ter um filho, e ela vai se tornar a bisavó, do rei Davi, e ela vai entrar na genealogia, de Cristo, mas, tudo começou, com um período de dor, e sofrimento, que a moveu, para um lugar, que ela nunca sonhou, estar, ou, talvez, José, é mais conhecida a história, né, assim, um momento, que ele é traído, pelos irmãos, e é vendido, como escravo, sim, imagina a dor, desse negócio, exato, mas, esse foi o caminho, para José, se tornar, governador do Egito, se não houvesse, a traição dos irmãos, se não houvesse, o episódio, na casa de Potifar, que ele é injustiçado, se não houvesse, aquela injustiça, ele não teria chegado, aonde ele chegou, então, ou até, o esquecimento, do copeiro, é, o tempo, que ele passou, na prisão, tudo é uma, quando a gente, é, o, o Steve Jobs, né, ele costumava dizer, que quando a gente, é muito difícil, a gente olhar, para o futuro, e ligar os pontos, ou seja, tentar prever o futuro, ligando os pontos, mas, quando a gente, olha para o passado, a gente, conecta os pontos, e tudo faz sentido, e, apesar de Steve Jobs, não ser, ou não ter sido, um cristão, essa fala dele, ela é verdadeira, quando a gente, olha para trás, e a gente, identifica, os desertos, a gente, percebe também, como eles, fizeram parte, de uma construção, nas nossas vidas, eu, 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 mencionei ontem, na minha reflexão, um período, que foi, para mim, o maior, deserto, que eu me lembro, de ter atravessado, e peço a Deus, para que, não me coloque, em outro, tão grande, mas, quando eu, olho para trás, eu percebo, hoje, é, o quanto Deus, fez eu crescer, o quanto Deus, fez, eu amadurecer, o quanto Deus, me desafiou, a, aprender, uma nova, dimensão, assim, do amor, as pessoas, pessoas, vão nos decepcionar, pessoas, vão nos trair, pessoas, vão nos ferir, mas, mas, a gente, precisa aprender, uma outra dimensão, disso, e, se não fosse, o deserto, que eu atravessei, eu, não teria, sido, lapidado, por Deus, nesse aspecto, né, eu, até diria, que assim, uma questão geracional, o meu sogro, ele cresceu na roça, né, então, assim, a gente pegar duas gerações atrás, de fato, foi na roça, ou, a maioria dos brasileiros, e você, tinha que lidar, com, os problemas, e os desafios, da chuva, você saber plantar, você saber colher, lidar com os desafios, e os desertos, da própria vida, hoje, duas gerações depois, né, eu cresci com o computador, e os processos, eles são muito rápidos, e a gente cresce, já com o ar-condicionado, então, quando, e a sensação que eu tenho, falando assim, de maneira prática, do nosso dia a dia, mas também passa, pelo nosso deserto espiritual, nós somos uma geração, ou pelo menos a minha geração, ela tem muita dificuldade, de lidar com o problema, saber esperar, ser resistente a dor, ao sofrimento, né, então, a gente, via de regra, a gente explode, a gente pede demissão, né, a gente, é, pede divórcio, porque nós não sabemos lidar, com o sofrimento, com a espera, com a lapidação de Deus, na nossa vida, então, assim, olhando pra, pra minha geração, eu acredito que Deus, ele vai continuar, nos lapidando, e parte da minha geração, é aprender a lidar, é, que cada época de vida, cada fase de vida, são horas diferentes, que Deus vai tratar da gente, o casamento, a criação de filhos, a dificuldade no trabalho, né, porque, a nossa geração aprende, tudo tem que ser prazeroso, eu ensino pra minhas crianças, não, tarefa, é tarefa, não é nenhuma coisa legal, nenhuma coisa chata, é tarefa, que você tem que fazer, e quantas vezes, eu vejo jovens, profissionais, pensando, ou flertando, de pular, essa etapa, e não consegue amadurecer, em outras áreas, emocionalmente, profissionalmente, por aí vai, então, eu acredito que Deus, não só os desertos, os diferentes desertos, Deus usa, e essa é um, um grande desafio, pra minha geração, diferente de duas gerações atrás, onde os desafios, estavam assim, junto com a terra, né, é, e essa questão, que você coloca, Hugo, da gente viver, eu diria que é mais até, do que uma geração, a gente vê numa época, aonde a gente é, altamente intolerante, a dor, diante da menor dor de cabeça, a gente toma, o analgésico, diante, da tristeza, a gente toma um antidepressivo, e é interessante, porque quando a gente fala, que Deus, trabalha nas nossas vidas, através de desertos, é, o deserto, ele tem, um, ele, ele traz consigo, tempos de tristeza, exato, mas nós fazemos parte, de uma geração, que, acha que, não deve se conectar, com a tristeza, então, diante, do menor sintoma, inclusive, seria bom, a gente ter um, um profissional, na área, da psiquiatria, aqui, para, explicar para a gente, a diferença, da tristeza, e da depressão, porque, a sensação, que eu tenho, é que, muitas pessoas, hoje em dia, diante, da tristeza, elas se medicam, como depressão, ou seja, nós, não atravessamos, os desertos, que Deus, coloca, é, diante de nós, porque, parte do processo, de se atravessar desertos, é, passar por tempos, de tristeza, e, os tempos, de tristeza, compõem a vida humana, outros salmos, de Davi, ele fala, que, o, o, o travesseiro, dele, está, encharcado, de lágrimas, que, ele dorme, com as lágrimas, e, ele acorda, com as lágrimas, ou seja, existem, momentos, de tristeza, que, nós, precisamos, encará-los, e, perceber, o que Deus, está nos convidando, a viver, e, a crescer, através deles, não? Acho que, o próprio, o próprio conceito, de tristeza, tem, caído em desuso, né, a maioria das pessoas, não dizem mais, estou triste, ela já usa, estou deprimido, banalizou, o conceito, de depressão, e tristeza, né, nós, estávamos, a semana retrasada, eu e a Amanda conversando, sobre, o nosso pequeno, e nós chegamos à seguinte conclusão, olha, ele precisa se frustrar um pouco mais, nós estamos, respondendo, todas as necessidades dele, muito rápido, a vida não é assim, ele tem que aprender, esperar, a frustração faz parte, estamos esquecendo, desse detalhe, né, então, é isso que estava colocando, nós, estamos criando, um mundo, onde o sofrimento, ele tem que ser, escanteado, a todo custo, o sofrimento faz parte da vida, eu não posso mascará-lo, né, muitas vezes com remédio, ou com comida, com bebida, com hobby, né, não, estou triste, o que eu preciso fazer? Aprender e dar com a tristeza, né, chorar, colocar diante de Deus, então, isso faz parte mesmo da vida, da jornada com Deus, né, e ele, ele fala conosco, em momentos de tristeza também, né, não só quando nós estamos sorrindo e felizes, e essa alusão que você faz aí, a questão do filho, né, eu sempre digo que a minha geração, é uma geração que, educou os filhos como a máxima, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, e a gente se esqueceu, de que, nós só somos o que somos, porque nós passamos pelo que nós passamos, exato, então, às vezes a gente poupando os nossos filhos, das frustrações, das dificuldades, nós estamos poupando-os, da maturação, do crescimento, é muito importante a gente ter isso em mente, e é o mesmo que Deus faz conosco, quando ele nos coloca em desertos da vida. É, igual você falou assim, não, eu preciso permitir com que ele passe por mais frustrações, né, se Deus, ele é o nosso pai, o nosso pai perfeito, quando que ele olha pra gente e fala assim, não, eu preciso permitir que os meus filhos, passem por frustrações, e isso é prova do amor dele pra com a gente, porque, não passar por frustração, é se tornar imaturo, infinitamente, né, porque a frustração, ela nos faz crescer emocionalmente, lidar com dificuldades, o Noah, a gente tem lá um videogamezinho, ele fica bravo, porque ele não passa de fase, aí ele pega, ele tem vontade de jogar o controle, ele pega a almofada, ele joga a almofada, eu não consigo, e aí, é essa sensação, eu falo, filho, mas você só vai ficar bom, você tentando de novo, e tentando de novo, e tentando de novo, é assim no futebol, é assim quando a gente aprende línguas, e é assim em todas as fases da vida, né, e nós precisamos passar por isso, né, se não, basta um password, está tudo resolvido, o que não existe, né, eu acho que isso também está, tem relação com, a palavra do apóstolo Paulo, que é alguém que na sua biografia, enfrentou muitos momentos de dor, de sofrimento, e ele diz que ele aprendeu a viver, contente, em toda e qualquer situação, né, essa, esse, para mim, o conceito, de contentamento, ele, ele é, é diferente, do conceito de, a felicidade que nós temos hoje em dia, né, aqui, na nossa cultura, a felicidade é sinônimo de ter prazer, o contentamento é uma atitude de coração, aonde eu opto, pela alegria, mesmo em tempos, de adversidade, e para mim, quando eu vejo Davi, no deserto, no salmo, em que ele está, é, clamando por misericórdia, e no meio desse salmo, ele, exulta a Deus e diz, meu coração está firme, parece que ele, ele está fazendo por essa, ele está fazendo a opção, pelo contentamento, isso me lembra Paulo, eu aprendi, não é um processo que já vem em nós, eu aprendi, a viver contente, em toda e qualquer situação, se ele aprendeu, é porque ele passou, por toda e qualquer situação, a gente também tem que passar, exato, né, faz todo sentido, né, você olhar para o, para essa perspectiva do sofrimento, desse modo, né, o sofrimento continua sendo uma escola, onde Deus está nos educando, né, as provações, nem todas elas, são frutos, fruto, né, da ação do inimigo, ou de outras pessoas, realmente Deus, pode permitir. Vocês citaram Henry Noé, eu estava lembrando agora, da biografia dele, Henry Noé era um cara que, ele queria se, ser escritor, ser conhecido, e aí eu, eu não sei o nome, né, dos superiores dele, colocaram ele numa casa, de repouso com pessoas, na área psiquiátrica. Eu acho que eram pessoas com, debilidade mental. Isso. E ele conta o como ele foi frustrado, por causa disso. Mas, na medida em que o tempo foi passando, ele aprendeu a amar aquelas pessoas, e é a partir daí que surgem, os grandes livros dele, né, os escritos dele, a partir daquele, daquele povo que ele aprende a amar. Mas, os grandes escritos dele, só surgem, por conta dessa, disso que ele julgou ser, algo negativo, né, e, e ele aprendeu a desenvolver o contentamento, com aquelas pessoas, que muitas vezes, não corresponderiam, nas palavras dele, o amor e o sacrifício, que ele dedicava a elas. Porque, mentalmente, elas nunca conseguiriam retribuir. Mas, ele aprendeu a amá-las. E, os escritos dele, surgem daí. Então, muitas vezes, a gente fala assim, é Deus, a sua agenda para a minha vida, etc. Mas, só na frente, a gente vai ver o quanto que Deus está nos lapidando, porque o melhor de nós nasça. Quando, na verdade, os nossos projetos, na verdade, são vaidade, a gente quer se lançar à luz, e por aí vai, né? Então, E, aproveitando que o Hugo fez menção, de um outro texto do Henry Noem, eu me lembrei, de um outro texto, do Eugene Peterson, que, ele fala sobre, a prática pastoral, mas eu acho que é, altamente adequado, ao que a gente estava falando, da própria criação de filhos, né? O Henry Noem, quando ele, perdão, o Eugene Peterson, quando ele está trabalhando, a questão da importância, do deserto, na nossa formação espiritual. ele diz para pastores, que muitas vezes, nós temos diante de nós, uma pessoa, que está, em dor, e sofrimento, porque Deus está trabalhando, na vida dela. E nós, pastores, corremos o erro, corremos o risco, de achar, que a nossa missão, é tirar, essa pessoa do deserto. quando nós, não temos o direito, de tirar do deserto, uma pessoa, que Deus enviou, para o deserto. E aí, o nosso papel, não é tirar, a pessoa do deserto, mas é caminhar, com a pessoa, no deserto. e eu acho que, a gente precisa ter em mente isso, na criação dos filhos também. Os nossos filhos, eles vão, atravessar desertos. E eu que já tenho filhos adultos, eu sofro mais do que vocês, em relação a isso. porque quando eles são pequenos, você pega eles no colo, e atravessa o deserto, com ele no colo. Mas quando eles são adultos, você percebe, que eles adentraram no deserto. E você não tem como, tirá-los do deserto. O que você tem a fazer, é orar por eles. Aí, eu não sei o quanto, a gente pode, fazer, a comparação, com, a peneira, de Pedro, com o deserto. Mas, Jesus diz para Pedro, o diabo me pediu, para te peneirar. E a expectativa, eu teria expectativa, se eu fosse Pedro, que Jesus ia complementar, dizendo, e eu disse, não. Mas Jesus diz, e eu orei, para que a sua fé, não desfaleça. Ou seja, vais para a peneira, Pedro. Então, às vezes, o nosso papel, como pastores, não é resolver o problema das pessoas, mas é caminhar com elas no deserto, ao longo da dor e do sofrimento. Nós pais, o nosso papel, não é, é, impedir que os nossos filhos, é, caminhem por desertos, mas é orar por eles, para que eles tenham sensibilidade, confiança, e submissão, para atravessar os desertos, e assim, eles cresçam. Eu tenho tido a oportunidade, de lecionar alguns cursos de aconselhamento, e uma coisa que, nós sempre enfatizamos, né, para os alunos, é essa questão do nosso papel, enquanto alguém que está aconselhando, e é justamente isso. Nosso papel, não é tirar a pessoa do sofrimento, mas é ajudá-la a enxergar, com óculos de Deus, o que Deus quer que ela veja, naquela situação, como Deus quer que ela tome decisões, para sair de lá, o que Deus quer falar com ela, naquela fase que ela se encontra, né, enquanto conselheiro, nós não somos cartomantes, que tira aqui uma carta do baralho, pronto, é essa a solução para o seu problema. Não, mas é ajudar a pessoa, enxergar quem ela é, quem Deus é para ela, o que Deus quer fazer na vida dela, nesse contexto, né, e eu tenho visto, assim, uma quantidade muito grande, de pastores, realmente chegando e dizendo, poxa, eu nunca tinha pensado assim, eu entendi aqui, eu tinha que solucionar o problema das pessoas, e isso traz um fardo muito grande para o pastor, porque ele entende que ele é um solucionador de problemas, é um salvador, ele assume o papel de Jesus, né, e não ajuda o suficiente, porque você não está deixando Deus fazer o que ele quer fazer, então você acaba atrapalhando mesmo, né, e eu acho que a gente tem dois extremos, quando a gente fala de pastores, né, há alguns anos atrás, eu escrevi um artigo, para a Christian Today do Brasil, Cristianismo Hoje, aonde eu falei, o tema do artigo era entre guias e vendedores de mapa, né, e eu fazia a seguinte analogia, hoje em dia nós temos pastores, que são vendedores de mapa, eles, eles falam do púlpito, eles apresentam do púlpito, os quatro passos para salvar o casamento, os cinco passos para ter um negócio bem sucedido, os seis passos para ser uma pessoa reconhecida, na sociedade contemporânea, mas eles vendem mapas, eles não se relacionam com pessoas, eles não se misturam com pessoas, e um perigo muito grande, porque eu até, quando eu trabalhava com essa ideia, com alguns alunos, eu falava daquela, daquele tipo de preletor, que chega poucos minutos antes de começar o momento da prédica dele, e após a oração, ele desaparece do palco, e todo mundo fica com aquela sensação, uau, Deus o arrebatou, mas é um indivíduo distante, longe das pessoas, é pastor que não tem cheiro de ovelha, pastor que não tem cheiro de ovelha, o outro extremo, Paulo, eu acho que é justamente esse que você falou, de pastores que no anseio de cuidar das ovelhas, eles colocam sobre si o fardo de resolver o problema das ovelhas, eu me lembro o meu grau de frustração quando diante de um aconselhamento conjugal de semanas eu não conseguia fazer o casal reverter o desejo de se divorciar, eu me senti um fracasso, por quê? Porque eu não resolvi o problema deles, para mim o meio termo, e aqui eu acho que vários pastores escutam o nosso podcast, então fica a dica para eles, mas pessoas da nossa comunidade precisam ter a expectativa correta do que significa ser pastor, o salmo 23 diz que o pastor guia, o nosso papel como pastores é guiar pessoas através do deserto, não é nem vender mapa e viver distante, nem achar que o nosso papel é tirar as pessoas do deserto, o nosso papel é guiar as pessoas através dos desertos da vida, fica aí a dica para os pastores que nos escutam e um esclarecimento muito importante para aqueles que são na nossa comunidade para não terem expectativas equivocadas, desculpa alongar, mas eu me lembro de uma situação que culminou num divórcio, assim que o o pai da moça muito frustrado é com aquilo disse para mim você não salvou o casamento dela nossa meu Deus mas eu não tenho poder para salvar o casamento dessa jovem o que eu posso é orientar é guiar mas as pessoas tomam seus próprios passos e dói dói eu vi eu acho que essa sua palavra também serve para os nossos líderes de grupos pequenos que estão ouvindo que são a extensão do pastoreio da nossa comunidade e vários compartilham dos desafios do amor pelas pessoas e para alguns deles eu tenho conversado acerca disso olha você precisa caminhar em meio ao deserto com as pessoas do grupo pequeno não tirá-las do grupo pequeno e nem está muito distante mas atravessar isso com ela e nós temos alguns grupos ou vários grupos assim que eu tenho esse orgulho santo de perceber o envolvimento do grupo nos nos desertos das pessoas e como isso tem se tornado saudável elas entendem olha é a história da pessoa mas a gente está sofrendo junto e como isso tem gerado intimidade comunhão gerado maturidade e tem horas que assim opa não é deixa a pessoa não é seu papel né então é e deixa eu pegar essa dica porque já que a gente está falando de tempos de deserto quando somos lapidados por Deus e a gente acabou entrando nessa questão no papel do pastor no papel do líder de grupo pequeno das pessoas do grupo pequeno me veio duas situações da vida de Davi no deserto a primeira é quando Jônatas filho de Saúl vem encontrar com ele e o texto bíblico diz que Jônatas revigorou o coração de Davi quando a gente está atravessando desertos a gente precisa de amigos que venham o nosso encontro e e nos tragam ânimo nos tragam vigor né e ainda no deserto talvez no momento mais crítico da vida de Davi ele recebe a notícia que Samuel morreu e essa notícia é trágica para ele porque Saúl estava oito anos difamando Davi mas Samuel sabia quem era Davi e Davi sabia que Samuel sabia quem ele era mas chega a notícia Samuel morreu e essa notícia mexe tanto com o coração de Davi que diante da primeira situação que foi o caso de Nabal ele pensa em matar Nabal por duas vezes Davi resiste em matar Saúl seu inimigo número um e agora Davi está diante de um tolo Nabal e pensa na possibilidade de matá-lo e aí no caminho dessa dessa investida de Davi surge quem? Abigail e Abigail com palavras e com atitudes muda o coração de Davi acho que são duas cenas que mostram para a gente a importância de nós irmos ao encontro de pessoas que estão no deserto e encorajá-las a levar palavras de sabedoria e quem sabe um pãozinho assado isso que eu ia falar lembrar da imagem de Elias né ou seu amigo que te levou um hambúrguer assado legal vocês já tiveram situações que vocês estavam profundamente desanimados e de repente surgiu um pão assado na vida de vocês? eu já assim questionamentos na cabeça no coração de tristeza e aí de repente surge uma mensagem no whatsapp assim do nada claro que não é do nada Deus está cuidando da gente mas de pessoas que falam aparecem para trazer uma palavra de ânimo sem saberem aquilo que eu estou vivendo pessoalmente ou na própria comunidade aqueles questionamentos né que acredito que todos nós tenhamos e aí a pessoa um ou outro vem e fala e traz uma palavra de amor de acolhimento você fala assim cara é pura esse é o caminho né esse meu sentimento na verdade está confuso né e Deus está mostrando que ele está comigo em meio a tudo isso é você se lembra de alguma situação de alguma que algo representou um pão assado num tempo de desânimo na sua vida não eu me lembro graças a Deus de algumas algum tempo atrás estava passando por uma fase de deserto de novo assim existencial até ministerial tentando entender o que Deus queria de mim uma série de situações estavam me desanimando bastante e eu comecei a ver meu coração se abatendo né tentando lutar mesmo para deixar meu coração focado na graça de Deus no amor dele mas uma série de situações aconteceram assim quem deveria ter me ajudado e ter respondido e ter me defendido ficou calado não se levantou para fazer o que havia dito que faria em situações que são comuns acho a todos nós infelizmente e eu saí meio que desolado assim de uma série de situações entendendo que poxa Deus estou sozinho estou me sentindo sozinho não quero compartilhar com a minha esposa já está encarregado um fardo grande demais mas eu estou sozinho passados alguns minutos eu lembro dessa oração que eu fiz Deus eu estou sozinho acho que eu estou sentindo que o Senhor me abandonou desculpe colocar isso para o Senhor mas o Senhor sabe meu sentimento é esse eu estou sentindo que o Senhor me abandonou não passou acho que nem uns cinco minutos uma senhora me liga dizendo olha pastor eu estava orando pelo Senhor eu não sou teólogo eu não sei o que dizer mas eu queria que o Senhor soubesse que eu te amo que Deus está vendo o que está acontecendo e Deus sabe quem o Senhor é a igreja te conhece você pode ficar tranquilo que Deus está vendo tudo e na hora certa Ele vai punir o mal e assim eu não entendi porque ela me ligou não sei que fofoca que rolou eu não sei o que está acontecendo aqui mas não foi Deus Deus usou essa pessoa e agradecia a ela mas sobretudo agradecia a Deus porque olha realmente o Senhor é fiel e me ama mesmo não precisava ter enviado essa pessoa mas por amor assim me enviou e aquilo me deu um ânimo novo mesmo renovou a minha alma assim para continuar e só vou fazer a minha parte e deixar Deus então no tempo dele a realizar a obra que ele tem para realizar então isso já aconteceu algumas vezes mas essa foi a última há algum tempo atrás e me marcou muito eu contei a experiência do hambúrguer que foi uma experiência assim muito marcante querida mas eu me lembro de uma outra situação em que eu estava entrando num condomínio para estudar a Bíblia com um casal de amigos muito queridos que eu estudei com eles a Bíblia talvez por uns dois a três anos mas naquele mesmo condomínio eu havia estudado a Bíblia na casa de uma outra família por muitos anos e aquela família havia nos deixado e quando eu estava muito triste assim me veio esse sentimento e até aquele sentimento do que vale a gente se dedicar às vezes tantos anos na amizade na construção no discipulado quando as pessoas viram as costas para a gente e eu entrei na casa daquele casal para estudar com eles e estudamos a Bíblia e no final eles interromperam e disseram Ricardo a gente queria agradecer a você por esse tempo que você caminhou com a gente e eles foram buscar um presente era uma uma caneta muito bonita e é interessante assim aquela caneta ela tem um símbolo emocional muito grande na minha vida porque foi um momento de desânimo que Deus e Deus sabe que uma das minhas linguagens do amor são atitudes eu não sou assim o cara que me sinto amado através de palavras subjetivas eu me sinto amado através de atitudes de presentes e aquilo veio e aquele momento foi assim um momento de foi um um pão assado em forma de caneta né mas aí vale a pena a gente eu acho que tá sempre atento a eu acho que não poucas vezes na vida a gente tá atravessando momentos de deserto e Deus manda um pão assado pra gente o problema é que às vezes a gente fez opções pela amargura e a gente tá tão amargurado tão cético que a gente não percebe o pão assado enviando mas mais do que querer pão assado eu acho que vale aqui o desafio pra gente perceber amigos parentes vizinhos que estão atravessando desertos e nós criarmos uma maneira de levarmos um pão assado encorajando a vida deles como um símbolo Deus se importa com você Deus tá com você última palavra se você acerca desse tema pudesse deixar um desafio pro pessoal que está nos acompanhando um grande desafio qual seria sua palavra aos nossos amigos e amigas que nos acompanham quem primeiro rapaz um grande desafio por sinal eu lembrei a gente na equipe tem dois pastores corintianos que vivem um tempo de muito deserto e eu sugeri hoje uma forma da gente levar um pão assado e animar a vida deles que foi na outra segunda-feira levá-los pra assistir um jogo de futebol Palmeiras e Corinthians mas eu não sei porque eles não acharam que isso era pão assado tentou né tentou qual o desafio que você lançaria eu acho que pensando na nossa conversa aqui tirando seis dicas que nós demos ontem baseado no salmo acho que pensando na nossa conversa um desafio que eu deixaria de não menosprezar o tempo do deserto entender que o tempo do deserto não é um tempo de fuga de Deus mas que seja um tempo de fuga para Deus pensando na nossa geração né que foge da dor foge do sofrimento não menosprezar eu sei eu sei quanto dói eu já passei por momentos assim eu sei que não é fácil mas olhar como oportunidade oportunidade de crescimento lembrando que aquilo não é o fim o fim ainda não chegou e o nosso fim é só o começo né então acho que não menosprezar esse período de deserto na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam essa fonte de apoio para aqueles que precisam mas não de tentar resgatar alguém imediatamente daquele momento e deixar caminhar com a pessoa para que ela realmente consiga caminhar com Deus e enxergar o que Deus tem para ela ou para mim no caso muito bom não desprezar os tempos de deserto e você Hugo eu estava aqui pensando nas pessoas da nossa comunidade e recentemente nós temos pessoas que passam por desafios de trabalho de desemprego pessoas que estão passando por desafios na área da saúde várias ali passando por desertos e eu lembro uma época da minha infância em que minha mãe passava por depressão e ela tinha um radinho que tocava fita cassete e eu não sei porque cargas d'água ela colocava um padre para cantar e eu acordava todo dia com ela cantando mesmo na fase depressiva e eu lembro eu acabava decorando a música e aí me veio agora também essa questão de Davi por mais o momento mais difícil o deserto que você está vivendo agora assim como Davi diga acorde minha alma cantarei ao meu senhor meu coração está firme meu coração está firme então cuide do seu coração desperta sua alma é claro que não vai desprezar o sofrimento e a dificuldade que você está vivendo mas lidere o seu coração na presença de Deus e cantar adorar e reafirmar que o seu coração está firme em Deus de que ele está cuidando de você e que você cresça nesse tempo de deserto na presença dele legal eu queria agradecer ao Paolo e ao Hugo por esse tempo precioso de conversa agradecer a todos vocês que fielmente participam conosco nesse espaço de diálogo sobre a Bíblia e queria convidar todos vocês para no próximo final de semana 29 e 30 de junho estarem em um dos locais da nossa comunidade para essa última reflexão aqui nós vamos estar falando sobre uma realidade espiritual quando somos assaltados pelo mal quando o sofrimento ele é derivado de um assalto de um ataque maligno como identificar isso o que fazer diante disso não perca convide seus amigos parentes e vizinhos ok próximo sábado 18 horas no espaço paineiras no espaço barão domingo às 9 horas da manhã e no espaço paineiras às 9 às 11 e às 19 horas se você não é da região metropolitana de Campinas você pode acessar o nosso site chakra.org Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo podcast tchau 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 Legenda Adriana Zanotto